Em Goiânia, a meta é vacinar 95% das mais de 72 mil crianças de 1 a 5 anos de idade. Mas até agora só foram aplicadas 66% das doses contra o sarampo e 68% contra a paralisia infantil. Por isso, a Prefeitura decidiu fazer o segundo dia D da campanha no próximo sábado, de 8 horas da manhã até as 5 da tarde. A gente verificou que ainda continuava a baixa procura durante a semana, sendo que no sábado, dia 18, o primeiro dia D que nós fizemos, nós vacinamos quase 20 mil crianças. Então foi um sábado muito proveitoso. Então a gente resolveu, decidiu fazer um novo dia D, que é esse sábado agora, dia 1º de setembro, e ver se a gente consegue ter o mesmo sucesso do dia 18 de agosto, vacinar pelo menos 20 mil crianças nesse sábado. Na central de vacinação do setor Pedro Ludovico, a rotina tem sido esta. Filas e muita espera. Eu achei que ia estar cheio, mas não tanto. A gente tinha 44, a gente chamou ainda nem 11 ainda. Eu vou tentar, né? Vou esperar aqui até no final, para ver se eu consigo, para garantir o cartão dela ficar em dia. É importante. Isso, é muito importante. Mas o esforço vale a pena. Afinal, apesar do choro, da birra e das carinhas contrariadas, eles saem daqui protegidos. Comandou que é melhor passar agora que depois, se pegar a doença, né? Campanhas de vacinação contra a paralisia infantil feitas no Brasil desde a década de 80, conseguiram erradicar a doença do país. Em 1989, foi registrado o último caso. Em 1994, a Organização Mundial de Saúde certificou o Brasil como um país livre da doença. Mas a paralisia infantil pode voltar. Isso porque três países no mundo, a Nigéria, o Afeganistão e o Paquistão, ainda registram casos. Por isso, a importância de continuar mantendo a proteção através da vacina. O sarampo ainda mata no Brasil. E alguns estados registram surtos da doença. Lembrando que o sarampo retornou ao Brasil. Já são mais de seis mortes confirmadas, principalmente entre crianças. Nós temos mais de mil casos confirmados de sarampo. A paralisia infantil também pode voltar. Assim como o sarampo voltou, a paralisia pode voltar. E o que fez, o principal fator para que isso acontecesse no Brasil, foram as baixas coberturas. É muito importante a vacina, né? A gotinha pode fazer uma diferença, né? Pode ficar sem. Não pode ficar sem.